Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no meu canal novamente, olha só. Esses tempos atrás eu já fiz um vídeo pra você mostrando como tem aquela função do autodestruir mensagens, onde permite que você envie uma mensagem pra uma pessoa, né, e ela possa ver se você mandar um arquivo, uma foto, um vídeo, ela possa somente visualizar uma vez e na próxima ela não vai mais conseguir visualizar, tá? Essa atualização estava permitida somente para o WhatsApp. Agora saiu a nova atualização que permite você utilizar, então, no seu WhatsApp Business, quer dizer, você usa o WhatsApp de trabalho, né, tanto para o celular quanto na web. E eu vou mostrar pra você, então, se você talvez não sabia como funciona, vou mostrar pra você como você procura essa função e também utiliza ela a partir de agora. Então fica comigo até no finalzinho do vídeo que eu vou te mostrar agora mesmo. Muito bem, então, pessoal, chegando agora aqui no canal, se você não conhece o canal, tem vários vídeos bem bacana aqui logo abaixo, tá? Vale a pena, confira, muita coisa legal. Se você gosta de marketing digital, redes sociais, tecnologia, tráfego pago, nós logo vamos entrar com muito, muito vídeo sobre isso. Então fica ligado. Já se inscreve no canal, se você gosta de algum desses assuntos, se inscreve ali no canal e ative as notificações pra você não perder nenhum dos vídeos. Pegando meu celular agora aqui pra mim já ligar ele, mostrar pra você como que você vai fazer pra utilizar essa função, tá? Muito bem, pessoal, com o celular aqui ao lado já, eu vou abrir, então, o meu WhatsApp Business. Vou abrir ele aqui e vou vir aqui, vou procurar aqui o meu nome pra enviar, vamos vir aqui, pegar aqui já direto. Aqui. Eu vou pegar uma imagem aqui qualquer, pessoal. Vamos pegar aqui, ó, o gerador. O gerador de cópia que é um produto, um programa que a gente vende, comercializa e tá lá na descrição do vídeo se você tiver interesse em criar cópia bacana pros seus anúncios, textos, pros seus produtos que você vai divulgar aí na redes sociais, quando você vai criar anúncios, se você não quer queimar a cabeça, fica pensando o que eu vou escrever aqui. Gerador de cópia é bem top. Olha aí, eu vou mandar esse gerador de cópia pra mim mesmo pra fazer o teste, mas suponhamos que você fosse mandar pra uma outra pessoa e aqui tem um 1, um simbolozinho bem pequenininho ali do lado do botão enviar que tá escrito 1 dentro. Se eu clicar nele, já aparece escrito essa função aqui, ó. Enviar fotos, vídeos pode ser visto apenas uma vez. Para mais privacidade, sua foto ou vídeo desaparecerá da conversa após o destinatário abrir o arquivo da mídia uma vez. Lembre-se que a pessoa só pode fazer captura de tela, tá? Mas ela só vai poder ver uma visualização, ver uma vez só e depois ela vai querer ver de novo. Não tem mais essa possibilidade, tá? Então olha só, vou enviar pra mim. Ativei, tá? Ficou verdinho, podem ver lá. Tá verdinho e agora eu vou enviar. E tá enviado, olha ali, apareceu aí. Eu vou lá no meu WhatsApp agora aqui, normal. Olha aí, podem ver que aqui em cima aparece ali pra mim visualizar. Eu clico aqui em cima, tá ali ela, ó. E olha aqui, cliquei então, vou clicar pra abrir. Cliquei, agora, olha só. Essa é uma foto de visualização única. Ele dá um aviso bem bacana e olha aqui. Então cliquei e visualizei agora o que a pessoa mandou. No caso, o seu cliente iria ver o que você enviou, mandou. E vamos suponhar que agora ele fechou e ele quer abrir novamente, ó. Não vai dar mais porque já aparece a mensagem, mensagem aberta. E o legal, bacana, que lá no teu WhatsApp que você enviou, aparece que a mensagem foi aberta, que ele já recebeu a mensagem e visualizou, tá? Então ele não vai poder depois dizer se, ah, tu não me mandou ou não recebi. Ele, aparece a mensagem escrita, mensagem aberta, tá? Essa função tá bacana aqui no celular, tá? Então já deixa eu mostrar pra vocês agora, ali no computador também, como que funciona, tá? Muito bem pessoal, e olha só, pra mostrar pra vocês então aqui na tela do computador, como vai fazer pra funcionar, porque aqui não aparece nada, né? E como mostrei já no celular lá, então não há necessidade de mostrar como envia e como recebe também, né? Eu já mostrei lá no celular, então vou só mostrar pra você aqui a prévia de como que você vai fazer. Você vai vir aqui, ó, eu tô na minha conta aqui no WhatsApp e eu vou mandar pra alguém, né? Então vou enviar pra uma pessoa e eu vou vir aqui, vou adicionar uma imagem, uma imagem, um vídeo, qualquer coisa, né? Vamos colocar aqui alguma coisa aqui. Suponhamos que eu quero enviar essa imagem aqui então, pessoal, pra pessoa. E podem vir que aqui no cantinho, tem aqui, ó, lá dos emojis, já tem aqui a função, tá? Olha aqui, no WhatsApp Business, na web também tem, tá? WhatsApp Web também pode ser chamado. Então você vai clicar em cima dele, ó, foto de visualização única, já ativou. Tá aqui, ficou verdinho, tá ativado. Então se eu enviar lá, a pessoa vai conseguir visualizar, como mostrei antes, somente uma vez e pronto. Então é assim que você acha essa função aqui no seu WhatsApp Web. Beleza, pessoal? Olha só, viu aí, pessoal? Viu só? É muito fácil, né? Talvez você não sabia, passou despercebido, é uma atualização nova, talvez nem sabia que tinha essa possibilidade, essa função. Então agora, usufrua, faça o que quiser essa função nova, tem muitas coisas legais, muitas atualizações. Toda semana, praticamente, essas redes sociais atualizam, né? Então a gente sempre traz vídeos novos pra atualizar, manter vocês sempre atualizados, tá? Lembrando que na descrição do vídeo tem muitas coisas bacanas também, vale a pena. Além de ver o meu canal, dá uma olhada na descrição, tudo que eu deixei aí, tá? Pessoal, grande abraço pra você que ficou assistindo o vídeo até agora. E logo mais eu volto com mais vídeos. Até mais, tchau, tchau.